Quem nunca viu a buracinha tão ruxa Vai fazer fuxi quando ver minha é vina Desvergonhada não conhece o alvoroço Na hora cá é minha estrela madutina É me zinguenta quando vai pra brincadeira Não dá bandeira na hora da cavilação É majestosa, toca tudo a noite inteira Quando me arrocha, faz das primas coração Oi Minervina, oi Minervina É bola a bola do consolo das meninas Oi Minervina, oi Minervina É bola a bola do consolo das meninas Mas quem nunca viu a buracinha tão ruxa Vai fazer fuxi quando vê Minervina Desvergonhada não conhece o alvoroço Na hora cá é minha estrela madutina É me zinguenta quando vai pra brincadeira Não dá bandeira na hora da cavilação É majestosa, toca tudo a noite inteira Quando me arrocha, faz das primas coração Oi Minervina, oi Minervina É bola a bola do consolo das meninas Ai Minervina, oi Minervina É bola a bola do consolo das meninas É me zinguenta quando vai pra brincadeira Não dá bandeira na hora da cavilação É majestosa, toca tudo a noite inteira Quando me arrocha, faz das primas coração Ai Minervina, oi Minervina É bola a bola do consolo das meninas Oi Minervina, oi Minervina É bola a bola do consolo das meninas Minervina, oi Minervina, vem cá Minervina Chegue cá minha vó Ai, oi Minervina, tira a mão daí, tira a mão daí safada Oxi